A produção analisou as imagens e decidiu retirar o programa os participantes Shai e Tiago. Ambos colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago. Pô, o cara dá uma cotovelada no outro, vocês estão... Eu tenho medo de jogar no jogo! Eu tenho medo de jogar no jogo! Vai pro quarto, irmão! Vai pro quarto, irmão! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Que porra é essa? Mano, entra por cima, né? Por favor! Irmão, calma! Por favor! Você tem razão! Você tá com a razão! Você tá com a razão! Eu só tô evitando contato! Você tá com a razão, irmão! Eu só tô tirando! Espida na cara mesmo, pra perder!